Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Parda usada na área, nosso quadro aqui do canal que a gente realmente fala do que acontece dentro das quatro linhas, o que acontece em campo. E hoje o Parda usada está muito legal, porque eu acho que a gente vai ter uma discussão muito profunda, puxando um gancho da partida do Maracanã, uma partida que o Atlético não vai bem, mas eu acho que o motivo do Atlético não ter ido bem começando a sua escalação e a gente falou isso na live do jogo ontem, na live antes, ali na live do hotel. Então no final das contas convido vocês a acompanharem a gente, convido vocês a seguirem nossos patrocinadores aqui e vamos embora, porque tem muita coisa para ser dita. Então ontem quando eu vi a escalação e vi Nicolas, Eric pelas laterais, vi Christian Cittadini por dentro e vi Carlos Eduardo e Pedro Rocha atrás do Kaiser e obviamente o Kaiser, eu fiquei pensando assim, cara, é muita força física, é um jogo de transição muito forte, são jogadores que atacam o espaço bem, são jogadores que aproveitam na disputa ali em relação ao lado físico. Mas não tem ninguém que pense o jogo, não tem ninguém que cadencie o jogo e a gente vai precisar naturalmente desses respiros enfrentando uma equipe melhor. No final das contas, como o Atlético conseguia se sobressair muito em 2018, 2019? Quando tinha esse enfrentamento contra equipes melhores, o Atlético foi realmente muito competitivo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra quem que fosse, mas ele tinha um jogador que parava, pensava, gerava o jogo e fazia o Atlético respirar, que era o Bruno Guimarães. O Atlético não teve ninguém desse perfil, sabe? Então no final das contas, acho que foi uma escalação errada, eu acho que a comissão técnica ontem realmente deixou muito a desejar e eu vou trazer essa discussão também para o time titular. O Atlético começa a se reencontrar na temporada quando você tem uma sustentação para os seus principais jogadores. Porque eu acho que um exemplo claro disso em relação ao correr e ao pensar, e óbvio que o jogador que tem que dar essa sustentação ele também precisa pensar, e óbvio que o jogador que precisa pensar, que precisa trazer esse lado mais criativo, ele também precisa correr, mas as paradas elas se sobressaem, né? Os fatores principais, as características principais, elas ganham mais destaque. Então no final das contas, por exemplo, o Nicão acho que é um grande exemplo. O Nicão no esquema do Antônio Oliveira jogando no 4-2-3-1, o Nicão era jogador aberto para o lado direito. O Nicão que é um cara que traz criatividade, talvez o nosso melhor jogador, ele tinha uma responsabilidade muito grande na hora de acompanhar o lateral esquerdo da equipe adversária. Em vários momentos deixava o nosso lateral direito em desvantagem, sabe? Então no final das contas, precisa ter um equilíbrio, mas não dá para você exigir de um jogador algo que ele não consiga fazer. Então vamos ver o campinho do jogo lá do Maracanã, porque eu acho legal a gente começar desse confronto do Maracanã para ter bastante noção assim. Então, Santos, o goleiro, enfim, faz pouca diferença. E eu acho que a gente já começa na zaga errando, porque você tem, para enfrentar um time como o Flamengo, Nico, Fasson e Pedro Henrique. Pedro Henrique é um jogador, obviamente, menos técnico, Pedro Henrique é um jogador com menos ferramentas e não vive uma boa fase. É o único zagueiro mais físico que vai optar mais pelo duelo, sabe? O Fasson, que também é um zagueiro de muita qualidade, ele tem os dois lados, mas botei preponderantemente o lado criativo do Fasson, que faz uma saída de bola melhor. E o Nico Hernandes é um jogador assim, ainda aparentemente muito frágil para um nível de disputa tão alto, sabe? Então, se a gente tivesse uma zaga mais equilibrada, por exemplo, Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Fasson, acho que a gente, por exemplo, não ofereceria tão espaço no segundo gol. No segundo gol, a gente cortaria aquela bola já no primeiro pau, sabe? Então, é equilibrar. É a famosa busca pelo equilíbrio. Não é só o Atlético que vive essa situação. Todos os clubes buscam pelo equilíbrio no time inteiro, mas também nos setores, sabe? Então, acho que foi uma zaga um pouco frágil demais para o que a gente estava esperando vindo do adversário, sabe? Aí no meio campo, pensa em quem pode trazer mais cadência nesse meio campo. O Eric, um jogador extremamente físico. O Nicolas, jogador extremamente físico. Óbvio que tem qualidade, óbvio que tem um bom passe, principalmente o Nicolas. Mas acho que são dois jogadores assim que, porra, vai e volta, vai e volta, vai, resolve e volta, vai, resolve e volta, sabe? Não são dois jogadores com características de criatividade, apesar de buscarem sempre boas soluções. Então, acho que essa já foi a nossa grande diferença do time titular, porque temos laterais construtores, temos laterais mais criativos, menos laterais de profundidade. Eu acho que fez a grande diferença. No meio campo, eu botei o Cittadini, sendo esse cara de transição por dentro também, pelo corredor central, e realmente é. O Cittadini, em vários momentos, recebeu a responsabilidade de criar para o Atlético. Eu nunca tive essa característica de ser esse pensador, de ser esse homem para organizar o meio campo. O Cittadini é um cara de preenchimento de espaço. O Cittadini é um cara de transição. O Cittadini é um cara de perseguição. Não vamos botar uma responsabilidade maior ao Cittadini do que ele pode nos oferecer. O Christian também é um caso interessante, porque o Christian acha um volante muito técnico, um volante que tem essa capacidade de dominar o jogo. Só que o Christian, ele atende uma necessidade da equipe, mas ele não atende uma necessidade da estrutura. A estrutura pede volantes que saibam marcar mais. Inclusive, acho que o Christian erra e dá um mole gigantesco no primeiro gol do Flamengo, onde ele afunda junto com a defesa e não faz a cobertura da área, não protege a área e dá um espaço muito grande para o André chegar batendo. Então não adianta você botar um jogador de um perfil diferente para fazer uma obrigação que acho que ele não consegue atender. Talvez o Christian, como meia, rendesse um pouquinho mais, tivesse mais espaço, tivesse mais capacidade de trabalhar ali no campo ofensivo, sabe? Então não acho que fez sentido o Christian por ali. E no trio de frente, um trio de muita intensidade, um trio de muita força física, mas a gente já tinha visto em um par da ousada na semana passada. O jogador que faz o Pedro Rocha melhor em B, por exemplo, é o Nicão, que tem esse perfil mais criativo. E o Carlos Eduardo, a mesma coisa. Qual foi o jogador que botou o Cadu na sua melhor fase no Atlético? O Nicão, sabe? Então no final das contas, faltou alguém para pensar mais o jogo do Atlético no Maracanã, encadenciar mais o jogo do Atlético no Maracanã. Agora vamos passar para o time principal, cara, para a gente ver como existe um equilíbrio muito maior. A zaga, três jogadores de contato físico, Zé Ivaldo, Thiago Eliano e Pedro Henrique, três jogadores de realmente disputa. Acho até que a gente poderia ter um façom no lugar do Pedro Henrique, o que daria um toque de qualidade, uma saída de bola melhor para essa zaga, sabe? Então já é um confronto diferente. Nossa concentração defensiva, nossa estabilidade defensiva nos principais jogos também passa pelo perfil da zaga, sabe? Então vejo uma diferença. A gente tem uma zaga muito forte e a gente pegou uma zaga muito frágil para enfrentar o Flamengo. Óbvio que o Nico, junto com o Zé e com o Thiago, pode render muito. Façou um junto com o Zé e o Thiago, pode render muito. Mas dentro daquela formação, acho que faltou um pouquinho mais de força, de contato, de imposição mesmo. Acho que a zaga titular do Atlético, ela tem muito dessa palavra. Ela acaba se impondo muito nos jogos. Aí, no meio e pra frente, você tem o Eric, que a gente já falou, que é esse cara de preenchimento de espaço, de ocupação, de cobertura, sabe? Junto do Richard, que é um recuperador de bola, um jogador que cada vez se sente mais confortável com a bola. Acho que faz parte dessa evolução do Richard com a camisa do Atlético, mas não deixa de ser um camisa 5, que cada vez mais vira um camisa 8, mas não deixa de ser um camisa 5. Aí você tem 5 jogadores dando a sustentação, dando uma proteção. São os nossos seguranças. Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Eric e Richard. Agora vem a galera que pensa. Nicolas e Eric têm um perfil completamente diferente de Abner e de Marcinho. Menos capacidade de diálogo. A gente tem dois meias pelos lados, sabe? O Abner, um camisa 10. O Marcinho, um cara muito criativo também. Sempre trazendo o jogo para dentro, sempre encontrando um companheiro numa melhor posição. Então, a gente tem muita cadência pelos lados, muita criatividade pelos lados. Os números refletem isso, mostram a alta participação em gols dos nossos laterais, sabe? E não precisa nem falar do trio de frente. Nicão, extremamente criativo. O Bissoli é um atacante muito associativo. Sempre busca o jogo, a tabela, encontrar um adversário na melhor posição. Sair da zona dele para gerar espaço para quem chegar entrando na área, sabe? Então, acho que o Bissoli é um nome com uma característica totalmente diferente do Kaiser. O Nicão é totalmente diferente do Carlos Eduardo. Acho que o Terence tem esse poder criativo também. Mas é um cara de chegada na área, de finalização, de ataque no espaço. De algum momento ele se esconde do jogo, mas entra na área de elemento surpresa. Já fez vários gols assim. Então, aqui a gente vê cinco jogadores que pensam, cinco jogadores que correm. Óbvio, repetindo, os jogadores que correm também pensam, os jogadores que pensam também correm. Mas dentro desse cenário aqui, acaba sendo um time muito mais equilibrado. Isso que eu queria trazer para vocês. Um bom time é um time que tem a junção de característica dos jogadores. Não é um time que só tem qualidade técnica, nem um time que só tem posição física. A gente precisa dos dois. A gente precisa sempre ver um cenário do Atlético englobando o maior número de características. Porque uma característica, ela potencializa a outra. Isso é muito importante. O jogador que corre dá sustentação para o jogador que pensa. E o jogador que pensa bota o jogador que corre numa condição melhor para fazer um gol, para começar a jogar. Então, no final das contas, acho que foi um erro na escalação contra o Flamengo. Um time muito intenso. Um time de muita pegada. Mas menos cérebro. Sempre tem que haver o equilíbrio. E a gente tem jogadores para esse equilíbrio. Acho que, por exemplo, um Jader, melhor fisicamente. É um jogador que pode entrar nessa equipe reserva. Acho que um Kelvin, tendo um confronto mais justo ali. Que contra o Bruno Henrique é realmente muito injusto. Pode entrar na equipe reserva. Até mesmo um Canezinho. Eu acho que é um jogador que pensa muito à frente, mas não consegue acompanhar o pensamento. Mas é inteligente. Então, no final das contas, sempre buscar o equilíbrio. Valeu? Tamo junto, rapaziada.